A pergunta de hoje é, é possível trocar a cor dos olhos? Não, não é possível. A cor dos olhos é definida pela cor da íris e nós não podemos fazer a troca da íris. Você pode, por exemplo, usar uma lente de contato colorida e você vai ter um efeito de mudança de cor. Alguns lugares do mundo é feita uma cirurgia para colocar uma íris artificial, mas isso é completamente danoso à saúde ocular porque pode causar sérias complicações como glaucoma, catarata, inflamação e no final até cegueira. Portanto, isso é mito.